Olá, amigos e amigas! Nós estamos iniciando um novo dia, hoje é domingo, nesse programa Uma Palavra para o Seu Dia. E é com muita alegria, com muito carinho, que eu chego até você, a sua casa, onde quer que você esteja meditando neste dia, neste momento. Nós precisamos nos aproximar sempre mais da Palavra. E a Igreja, hoje, nos convida a celebrar a Santíssima Trindade. Trindade, mistério de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, uma única natureza. Vamos pedir também essa graça, para que nós, dentro da nossa casa, nós, enquanto comunidade, possamos também nos assemelhar um pouquinho, tentando viver mais o amor, a fraternidade, nesse convívio criado por cada um de nós, nas escolhas que nós fazemos, as pessoas que estão próximas de nós, além dos nossos familiares, os amigos que nós escolhemos. E assim, vamos tentar evangelizar juntos. Por isso, reze junto com as pessoas. Leve-as no coração. Leve as intenções que elas têm, para colocar junto de Deus. E assim, vamos fazer uma pequena experiência do que é, também, esta comunidade perfeita. Assim, como a Santíssima Trindade. Quero que você pegue a sua Bíblia. E hoje, nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 ao 15. O texto diz assim, Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando Ele vier, o Espírito da Verdade, vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que Ele receberá do que é meu para vos anunciar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. O texto de hoje, ele é breve e, ao mesmo tempo, um pouco complexo. É um pouco difícil de compreender, porque foge da nossa realidade habitual, daquilo que nós fazemos todos os dias, vai além. Ele nos fala de um mistério. O mistério não é para ser desvendado, porque daí ele deixa de ser mistério. E ainda mais quando está relacionado à Santíssima Trindade, nós, enquanto seres humanos, não temos condições de compreender. E aí São João da Cruz diz assim, quando nós estudamos e pensamos e vamos desvendando alguma coisa sobre um mistério divino, quando nós chegamos e pensamos que nós desvendamos, já não é Deus, porque o nosso conhecimento não está apto para conhecer a Deus. Nós não temos conhecimento suficiente para entender Deus tal como Ele é. Nós conhecemos aos poucos. Sabemos que Deus é amor, sabemos que Deus é misericordioso, sabemos que Deus é compassivo, e assim tantas outras coisas que poderíamos acrescentar. Mas Deus é muito mais do que isso ainda. Então, não cabe a nós compreender. Nós precisamos, sim, nos aproximar desse mistério de amor e tentar fazer com que esse mistério seja realidade no meu convívio, na minha vida, nas minhas relações com as pessoas. Aí sim nós estamos aprendendo com Deus o que nós precisamos colocar em prática em nossa vida. É o que o texto de hoje também tenta nos trazer. Jesus poderia nos dizer muitas outras coisas, mas não iríamos compreender, porque foge da nossa capacidade de entendimento. E aí nós vemos que Deus vai se revelando na medida em que nós vamos nos colocando próximos dEle. Como posso exemplificar? Vou tentar fazer uma meditação para compreendermos. Quando nós somos pequenos, nós temos os nossos pais que nos cuidam. E aí o entendimento da criança é que os pais parecem super-heróis. Fazem tantas coisas maravilhosas que nós ficamos encantados. Nosso pai e nossa mãe, eles são grandes. Eles conseguem pegar as coisas lá no alto. O nosso pai e a nossa mãe, eles são fortes. Eles conseguem me pegar no colo. O nosso pai ou a nossa mãe conseguem conduzir um carro. E eles são tão grandes que eles alcançam lá no pedal do acelerador, do freio, da embreagem. Eles conseguem conduzir um carro grande. E nós ficamos maravilhados. Nos admiramos com a capacidade que as nossas mães têm de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Elas cuidam de nós, cuidam da casa, cuidam da cozinha, cuidam do pai e assim outras tantas coisas. Ainda muitas vezes saem para trabalhar. Nós, nossos pais, realmente são super-heróis. São grandes. São fortes. Assim é um pouco da nossa realidade quando nós falamos com Deus. Nós olhamos para Ele e vemos algo tão grande que cabe a nós simplesmente a admiração. ficamos admirados. Nós, diante de Deus, somos crianças frágeis. E isso para tentarmos entender o mistério. Então, não tente compreender o mistério. Tente, sim, viver esse mistério. Não tente estudar para desvendar. Tente estudar para que você possa aprender com Deus como nós podemos agir de uma forma melhor e mais perfeita a cada instante que Deus nos dá como dom, como presente. Hoje, Deus está te dando novamente esse presente. Celebre bem esse dia. Conviva bem com as pessoas. Viva a fraternidade. Viva esta unidade de amor. Semana que se passou, falamos muito de amor. Amor dos namorados. Amor dos pais. Dos casados. Amor entre as pessoas. E hoje eu quero que você, novamente, faça esse fechamento desta semana que se passou, iniciando uma nova semana, também vivendo o amor. Por isso, viva com intensidade o amor, olhando para o amor da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, uma única natureza nesta unidade de amor. Viva o amor. Curta a palavra, compartilhe, evangelize. Porque evangelizar é preciso.